Sul de São Paulo Chegando pra São Paulo Eita baratinha Olha, olha o que tá vindo ali Olha a moto lá Olha a galera Tudo que lê Tudo que lê Tudo que lê Eita baratinha Eita baratinha Estrela do Norte Estrela do Norte Para Ourinhos LD 2600 Eita baratinha Eita baratinha Estrela do Norte Aí Olha o que ex-em reu Vamos lá. Vamos lá. São Paulo, Maringá. 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 Maringá. São Paulo, Maringá. Maringá. São Paulo, Maringá. São Paulo, Maringá. São Paulo, Maringá. Maringá. São Paulo, Maringá. Maringá. Cabine, Maringá. 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 Maringá, Maringá. Maringá, Maringá. Maringá, Maringá. Maringá, Maringá. Maringá. Maringá, Maringá. 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 Maringá, Maringá. Maringá, Maringá. Maringá, Maringá. Maringá, Maringá. Maringá. Maringá, Maringá. Maringá, Maringá.